Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes, eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desse lindo arranjo de orquídea falinópolis em EVA sem frisador, se vocês quiserem aprender, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. Olha aqui, eu vou usar EVA na cor branca, aqui estão os meus moldes, vou riscar uma de cada, tá? Olha aqui, risquei e vou cortar. Olha aqui, risquei e vou cortar. No EVA verde vou riscar minha folha, vou riscar um tamanho e vocês risquem o outro, são dois tamanhos, grande e pequeno, quatro folhas, quatro folhas de cada. Para a pintura da minha orquídea eu vou usar tinta verde água, 820 acrílica fosca, também vou usar tinta tutti frutti, 919 acrílica fosca, agito todas as tintas de usar. Vou usar tinta azul hortência, 579 pva, aqui eu vou usar tinta pink, 527 tinta para tecido, vou usar tinta azul celeste, 503 acrílica fosca. Para a pintura da folha, para a pintura da folha, para a pintura da folha eu vou usar tinta verde maçã, 802 pva, também vou usar tinta verde oliva, 545 pva, e a tinta verde musgo, 513 acrílica fosca. Olha, aqui eu vou pegar minha tinta verde água, vou agitar, vou pegar um pouco aqui, ó, na esponja, vou pegar aqui a pétala da minha orquídea e vou fazer isso aqui, ó, só em alguns pontos, tá? Ah, não precisa ser em todo, não. Pego mais um pouco da tinta, vou vir aqui em cima, A quantidade aí vocês escolhem, tá? Tem lugares aqui que eu vou passar menos, outros eu vou passar mais, tá? Aqui, se quiser dar mais uma corada, é só vir aqui e passar um pouco mais, Deixando assim. Aqui eu vou pegar a esponja, e se vocês quiserem a pintura um pouco mais suave, vocês vão usar o azul hortência, se quiser um pouquinho mais forte, vai usar o azul celeste, ou as duas cores, tá? Vocês aí escolhem, como vocês querem a orquídea, um pouco mais forte ou um pouco mais suave. Olha, Vou vir aqui, ó, só aqui nas pontinhas, e vou passar esse azul. Vou puxando pra pintar aqui as laterais também, ó, tá vendo? Do jeito que eu tô fazendo aqui, eu já pinto toda. Deixar aparecer o verde, e eu quero que apareça aqui o azul também. Agora, se vocês quiserem escurecer aqui só alguns pontinhos, vocês podem vir aqui, ó, com a tinta azul celeste, em alguns pontos, só puxar um pouquinho, ó. Entenderam? Assim. Eu fiz com o azul celeste, fiz só com o azul hortência, e gostei muito do resultado. E todas. E todas. Ficando desse jeito. Agora, deixo ela aqui do lado, vou pegar aqui a minha tinta, tiro o excesso aqui do pote, e do mesmo jeito eu vou fazer assim, ó, só nas laterais, ó. Nas pontinhas, pegando bem pouco aqui nas beiradinhas da pétala, tá? Não vai pegar muita coisa, não. Sempre tirando o excesso pra não fazer muita sujeira aqui, tá? E borra essa pétala. Aqui eu vou puxar um pouco mais pro meio aqui. Deixar uma parte mais azul, outra mais puxada pro verde. Olha. Esse pedido da orquídea é um pedido de uma amiga minha lá, do meu grupo, da Fátima. Ela quer fazer de aniversário pra filha dela agora... Ela quer fazer de aniversário pra filha dela agora, no final do mês. Esse aqui... É o azul... Celeste. Agora, no meio de abril, a filha dela faz de aniversário, e ela quer... Essa orquídea de presente. Uma orquídea dessa de presente. Tá vendo? Olha que linda. Só alguns pontinhos. Vou deixar aqui. Olha, já estava esquecendo aqui de usar a tinta amarelo-limão 504 PVA, tá? Vamos colocar aqui também a tinta amarelo-limão. Pra vocês... Fazer igual a essa, tem que usar também essa tinta, tá? Todas essas tintas. Aqui eu vou pegar um pouco da tinta e vou pintar aqui esse meio, ó. Desse jeito, tá vendo? Aqui eu vou usar só a tinta azul celeste. Tiro o excesso. Segura aqui e vou pintar essa parte, ó. Ficando esse jeito. Aí, venho aqui e vou pintar aqui só essa pontinha, ó. Assim. O meu palito e vou fazer um risco aqui no meio, ó. Desse jeito, ó. Puxei. Marquei bem. Aí, eu peguei o palito e fiz um risco aqui no meio e vou fazer outro assim, ó. Do outro lado. Mais dois riscos. Um lado, outro do outro, ó. Um no meio e dois em cada lado. Vem aqui e puxo um desse lado e o outro desse, ó. Pra cima, tá vendo? Desse jeito, eu vou fazer com todas as pétalas dos dois lados. Virando novamente e continuo, olha. um... Olha, pessoal, aqui vai ficar um pouquinho mais difícil de ver mesmo, tá? Tá vendo? Olha, aqui dá pra ver os riscos. Porque a pétala é muito clarinha, tá? Aí, vem aqui, ó. Puxo. Olha. Pego na ponta do risco aqui, olha. E puxo novamente aqui pra cima. Só não risco... Só não puxo aqui no risco do meio, tá? Olha. Com esse também. Com esse também. Puxo. Puxo. Uma. E uma. Volto aqui. Dois risco. Puxo. Novamente. Proficio. Reco. Vamos lá. Olha que lindo. Tutti-frutti, tiro aqui o excesso da tinta, vou pegar aqui, ó, e vou pintar esse meio aqui. Aí, se vocês quiserem puxar, levemente aqui pro meio, puxam, tá? Bem leve, olha. Desse jeito. Aqui eu coloquei a tinta Tutti-frutti. Aí, se eu quero um pouquinho mais corado, eu venho aqui, ó, pego um pouquinho só dessa tinta pink para tecido e coro um pouquinho mais, tá? Por que eu não gosto de usar só a tinta para tecido? Porque ela sai no ferro, tem facilidade pra sair, tá bom? Por isso que eu uso as duas cores junto. E a tinta para tecido é a cor que eu queria e quero pra usar que nem a minha orquídea. Então, combinei as duas cores pra chegar o tom que eu quero. Olha que lindo, ficou um pouquinho mais corado. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui com a pétala aqui, olha. Puxo. Espalho bem, bem leve, tá vendo? Pra não ficar muito fortão, porque só tem essa parte suave aqui. Espalho bem. Lembrando de pintar sempre a lateral de todas as peças. Fazer o acabamento pra ficar bem bonito, é bem parecido aqui. Aqui eu vou pegar um pouco mais da tinta pink. Aqui eu vou pegar tinta pink, tinta para tecido, né, como eu falei aí, e vou passar aqui em cima. Puxando e esfumando bem. Deixa eu tirar essa parte aqui. Essa é a orquídea falenopes frozen. Olha que linda. Vou pegar a tinta frutti-frutti aqui, ó. E vou passar aqui no meio um pouquinho. Aqui no meio eu vou fazer dois riscos, ó. Puxando pra baixo, ó. Um. E o segundo. Primeiro e segundo risco, tá vendo? Olha, pessoal, aqui eu vou pegar esse pincel. É um pincel bem fininho, foi o mais fino que eu encontrei. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Umas das minhas orquídeas, algumas delas, eu fiz o risco com a tinta pink para tecido. Outras eu fiz o risco com a tinta tutti-frutti, tá? Aí vocês ficam a escolha pra fazer o que vocês quiserem. O que que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui, vou molhar a ponta do meu pincel. Eu tenho a vasilhinha aqui com água, olha. E um pó. Aqui eu tirei o excesso da água. Vou pegar a tinta aqui, olha. Vocês podem escolher uma ou outra. Vou pegar na pontinha do pincel. Vou vir aqui, ó. Vou preencher todos esses riscos que eu fiz. Pouca a tinta no pincel. E do outro lado do mesmo jeito. Eu vou começar aqui. Vou adiantar e vocês façam do mesmo jeito que eu fiz. A tinta no pincel vai só nas nevuras, tá? Só no risquinho onde eu fiz aqui, ó. Passo por dentro de todos pra preencher. E dar o destaque que essa orquídea tem. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Olha, desse jeito eu fiz com toda a minha orquídea. Agora, eu vou pegar aqui, ó. O risquinho vou preencher também, olha. Olha, aqui eu vou pegar a tinta vinho. 565 acrílica brilhante. E vou pegar aqui um palito de dente. E vou fazer pequenos pinguinhos aqui dentro, ó. Ficando desse jeito. Aqui eu vou esperar secar. E depois que ela secar, eu vou pintar por trás com a tinta azul hortência. E com a tinta tutti-frutti, só que no pezinho, ó. Tá? Não vou fazer mais o risco e nem vou colocar mais a verde. Preenchendo... A nevuras, né? Só aqui, ó, no meio, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Olha, agora aqui eu vou fazer dos outros lados, tá? Nas duas outras partes e volto, tá? Olha, pessoal, aqui também é só esperar secar e fazer a pintura desse jeito, tá? Já expliquei na outra pétala. É só o azul e o rosa um pouquinho bem suado aqui no meio, tá? Olha, aqui eu vou pegar uma esponja e vou pegar aqui, tiro o excesso da tinta. E vou pintar aqui só o pé dessa folha aqui, ó. Desse jeito, a tinta verde maçã. Com a tinta verde musgo, tirar o excesso. Vou dobrar minha folha e vou pintar as laterais dela, olha. Aí, eu vou pegar a tinta e vou pintar a minha folha toda aqui, olha. Desse jeito, puxando. Vou pegar aqui um pouco na ponta da folha aqui, ó. Na lateral. Um lado e do outro. E vou trazendo aqui pro meio, ó. Pintando toda a minha folha. Se vocês quiserem pintar só de verde musgo, fica à vontade, tá? Aqui eu vou pegar a tinta verde oliva e vou passar por cima. Gostei muito dessa cor. Achei que ela ficou bem natural, bem bonita. Espero que vocês também estejam gostando. Aqui eu vou vir, ó. Eu vou puxar do mesmo jeito. Bem leve, esfumando. Observando a folha. Tem essa parte aqui verde claro. Por isso, eu deixei assim, tá? E aqui eu vou esperar secar. E a pintura do outro lado é só verde musgo, tá bom? Olha, pessoal. Aqui eu tenho um pedaço de EVA, uma tira bem fininha, tá? E um arame galvanizado número 22. Aproximadamente aqui, uns 10 centímetros. Vou pegar aqui, ó. Vou dobrar a ponta desse arame. Vou vir aqui e vou encapar esse arame. Aqui vai facilitar pra mim na hora da montagem da orquídea. Aí vou vir aqui com a cola instantânea. Vocês podem usar a cola que vocês tiverem, tá, pessoal? E aqui eu vou envolver, ó. Acabei. E vou pegar aqui e vou tirar esse excesso, arredondar, olha. Tira aqui essa parte. Deixo bem redondinho, ó. Bem fininho. Eu vou pegar minha tinta azul celeste. E vou pegar aqui a esponja. Já está suja aqui com a pintura da orquídea. Orquídea. E vou pintar esse pistilho aqui. E vou deixar secar, tá? Os meus eu envernizei. Se vocês quiserem envernizar, fica à vontade. E ouro da orquídea. Eu vou encostar aqui, ó. No ferro. Vou segurar. Com a pontinha do arame aqui, ó. Tirei. Olha, tá vendo? Só dobrei aqui pra dentro e segurei aqui, ó. Pra dar esse formato. Aqui eu vou encostar no ferro também, olha. Esquentou a ovinha aqui, ó. Covinha. Dos dois lados. Passar uma covinha. Deixando a pontinha aqui sem esticar, tá? Deixando assim. Coloca aqui no ferro novamente. Olha. Faça a covinha. E vou pegar aqui e vou dobrar levemente pra trás, ó. Desse jeito. Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho aqui também. Vou pegar a minha folha e vou encostar aqui no ferro, olha. Encostei a minha folha no ferro. Vou deixar esquentar bem. Vou vir aqui, ó. Em cima e vou colocar. E essa é a modelagem da minha folha. Aqui eu vou dar uma esquentadinha na ponta. E vou deixar essa ponta aqui mais suave, olha. Tá vendo? Aqui eu tenho um arame encapado. Um arame galvanizado número 22. O arame eu compro na casa de material de construção. Compro por quilo e vou usando. Só encapando. Tem vídeo aí no canal ensinando como encapar o arame e engrossar o caldo das flores, tá? Vou vir aqui e vou aramar a minha folha. Vou pegar aqui o meu pistilo. Vou pingar um pouco de cola. Como eu falei, vocês usam a cola instantânea que vocês tiverem aí, tá? Os moldes ficam na descrição deste vídeo. Se vocês tiverem gostando do vídeo, deixem um like. Me ajuda a compartilhar os vídeos para ajudar no crescimento do canal. Lembrando que aí no canal... Lembrando que aqui no canal tem vários vídeos de orquídea, de rosas, lembrancinhas. Agora que está chegando aí o dia das mães, dia dos namorados. Então, procura aí, pessoal, que vocês vão achar bastante vídeos. E também complemento para arranjos, para orquídeas. Bastante complemento aí que dá para vocês usarem bastante coisa. Olha, aqui passei a cola. E vou colar aqui, olha, desse jeito. Subi um pouquinho aqui do meio. Vou vir aqui, ó. Olha, aqui eu vou pegar uma tira de EVA. E vou passar cola aqui na pontinha. E puxando aqui por meio. E vou engrossar o caule da minha orquídea. Vou vir aqui, olha. Vou dobrar e vou puxar. Desse jeito eu vou encapar até o final, sem esticar. Porque aqui eu estou engrossando o caule da flor, tá? Engrossei aqui, é só cortar com a tesoura, olha. Cortei, vou dar aqui um pinguinho de cola e vou fechar bem aqui, olha. Aqui eu vou pegar a fita floral. Verde, esse verde claro. Vocês podem usar a cor que vocês tiverem aí. Claro ou escuro. Lembrando que essa fita floral é bem clarinha. Então, tem trabalhos que eu passo duas de mão de fita floral. Vem aqui, corta e volto novamente, olha. Para ficar um pouquinho corado aí. A fita, olha. Tá vendo? Ficando desse jeito. Aqui eu tenho meus botões de orquídea. Que já tem vídeo aí no canal. Esse botão é feito com EVA, sem frisador, tá? O link para o vídeo dos botões vai estar na tela final desse vídeo, na descrição e no card que tá aparecendo aí. É só vocês clicarem. Aqui eu vou pegar os menores, tem dois tamanhos. Vou fazer desse jeito, olha. Vou vir com a fita floral e vou juntá-los todos. Olha, aqui coloquei todos juntos. Vou girando aqui, olha. E vou colocando os outros botões maiores. Passa a fita floral por dentro de todos. Do outro lado, coloco um outro botão. Giro. Passa a fita floral por dentro. E continuo girando. E aqui eu vou colocar o último botão, olha. Que vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? A montagem aí vocês... Vem aí na orquídea de cada um. Olha aqui, eu vou dar mais uma girada aqui com a fita floral e vou cortar ela. Aqui eu tenho um arame galvanizado número 16, aproximadamente aqui uns 50 centímetros. Vocês podem fazer maior ou menor. Aqui se eu ver que ele tá muito grande, no finalzinho eu corto a ponta. Vou colocar aqui, ó. E vou pegar a fita crepe e vou encapar bem, pra não sair. Descer um pouquinho mais pra baixo, pra garantir. Vou engrossar com tiras de EVA. Vocês podem usar em mangueira, o que for mais fácil pra vocês. Eu vou engrossar o meu arame com tira de EVA. São duas tiras, tá, pessoal? Uma sozinha aqui vai ficar bem fininho e não é o que eu quero. Não vou começar daqui de cima, vou descer um pouquinho mais dos botões e vou engrossar. Desse jeito eu vou até o final, sem esticar a tira de EVA, passando cola e envolvendo no arame. Já tem vídeo aí no canal, então eu vou adiantar aqui e já volto. Olha, pessoal, aqui eu já engrossei o caule, tá? Vou pegar aqui a fita floral, vou vir bem aqui em cima, ó. Vou passar bem essa fita floral pra não ficar com a parte branca da fita crepe aparecendo, tá? E aqui também eu vou passar duas vezes. Viro um pouquinho mais, vou colocar ela. Vou girar. E vou passar a fita floral aqui por dentro. E daqui eu continuo, olha. Novamente, olha. Uma mais escura e uma mais clara. Uma outra. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like, compartilha esse vídeo na rede social de vocês. Pra outras pessoas também poder assistir e fazer, né? E também dar aquela focinha aqui para o canal. Olha. Aqui eu vou colocando até o final desse jeito, até acabar a última orquídea, tá? A última flor. Mais uma orquídea. Passa a fita floral por dentro e aqui eu vou encapar até o final, tá? Já vou encapar aqui e volto. Olha, pessoal, aqui já encapei, já está pronta. Aqui vocês vão olhar o jeito que vocês querem, ó. E vai dobrar pra ficar do jeito que vocês quiserem a montagem, tá? Olha. Vou arrumar todas as minhas orquídeas. Orquídeas, ficando todas assim, olha. Aqui vocês arrumam os botões também, dá uma levantadinha se quiserem. Deixa bem arrumadinho, bem bonitinho aqui, ó. É só colocar no vaso. Uma de frente pra outra, olha. As menores. E aqui eu venho com as duas folhas maiores aqui, olha. No total eu tenho oito folhas, tá? Vou passar a fita floral aqui. Cortei a fita floral, olha. Aqui eu vou abrir as minhas folhas. Ficando assim. Tenho três hastes. Agora, pessoal, vamos lá colocar eles no vaso. Olha, pessoal. Aqui eu tenho um vaso de vidro com a gina. E tenho as minhas cascas de madeira. Vou colocar aqui ao redor. A gina deixei no próprio saco. Só dei o formato pra entrar aqui na boca do vaso, tá? Aqui eu já estou colocando a casca possível. Porque aqui eu só vou afastando com o caulo da orquídea. E colocando no lugar, tá bom? Olha, pessoal. Aqui eu vou pegar o vaso e vou vir aqui e vou colocar. Venho com a outra e vou colocar aqui do lado. Mais uma. E aqui eu vou colocar as minhas folhas. E aqui por trás eu vou colocar as outras quatro folhas. E aqui, pessoal, eu só vou armar as minhas orquídeas. Arrume as suas aí também. Vou arrumar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, assim ficou o arranjo de orquídeas falenópolis em EVA sem frisador. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.